E aí meu povo, hoje estamos aqui no Aua, um evento muito cultural aqui, fazer uma visita aqui, meu povo, minha pequenininha aqui, Gabriela, passeando, dando um instante, nas apresentações do povo aí, cultural, e a igreja, a igreja do Aua, espaço com muitos alunos, um negócio muito bonito, mostrando aí, outra barraca, lugar bem bonito, a igreja do Aua aí, terra boa, as minhas meninas aqui, ó, o Felipe, Fernanda, a Gabriela, passeando, sacudido numa copa, despreza do Senhor, só lembrar do cachorro que dá choro, Quero agradecer todo o meu canal aí, me dá bastante like, curtir, comentários, para os que não me conhecem, meu nome é Leanderson Coelho, sou produtor rural, distante de direito, técnico agropecuária, e a gente tem que valorizar a cultura do nosso Nordeste, né? Estamos aqui hoje dando apoio a isso, e no Aua. Valeu, galera!